Os presidentes do Brasil e China, Lula e Xi Jinping, se encontram pela segunda vez em menos de quatro meses neste ano. Agora, na África do Sul, para a 15ª cúpula do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países em desenvolvimento com economias emergentes. Somente Vladimir Putin não participa presencialmente, mas acompanha de forma remota da Rússia. Mais 40 chefes de Estado estão no encontro. Muitos querem entrar no bloco. Este vai ser o grande tema do dia. O presidente Lula, que chegou com a ex-presidente e diretora do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, havia defendido a entrada da Argentina e a Arábia Saudita. Eles também querem uma nova moeda para as transações econômicas entre os integrantes do bloco. Lula disse querer discutir as desigualdades sociais e de renda, de gênero e de raça. E destacou o aumento de 370% da relação comercial entre Brasil e os países do bloco, chegando a 178 bilhões de dólares em 2022. Xi Jinping elogiou o trabalho da África do Sul e defendeu a entrada de outros países ao BRICS. Agora pouco, durante a entrevista, o presidente da China deu vários recados. Começou falando sobre a inclusão e abertura para parcerias mais amplas. Também citou benefício mútuo para todos os países membros, para a recuperação de forma mais rápida da economia. E finalizou falando em trabalho em conjunto para assumir riscos e desafios. Especialistas veem este movimento como importante para a China, que busca aliados no cenário geopolítico. Em entrevista, o Wong Liang, subdiretor da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores da China, disse estar com boa expectativa para a ampliação do bloco e chamou atenção para a reforma no sistema de governança global. Nesta última semana, Brasil e China comemoraram 49 anos de relações diplomáticas. Em Pequim, o pesquisador brasileiro do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, Marco Fernandes, analisou positivamente a entrada de outros países e a aproximação entre China e Brasil com a mudança de governo. Olha, eu acho que é interessante para o Brasil. Acho que por isso a posição do presidente Lula é favorável à expansão. Por exemplo, se discute o nome da Indonésia. A Indonésia é uma economia de 280 milhões de pessoas. Hoje é a sétima maior economia do mundo em PIB por paridade de poder de compra. Isso vai aumentar o mercado dos BRICS, aumentar a capacidade financeira, tecnológica, etc. Mesma coisa Arábia Saudita, outro nome possível. Um país estratégico do ponto de vista dos recursos naturais, do petróleo principalmente, mas também da capacidade financeira. Atualmente, Brasil e China possuem mais de 120 acordos de cooperação. A professora Li, vice-diretora da Faculdade de Estudos Espanhóis e Portugueses da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, diz que há oportunidades para mais troca de experiências. Para o fortalecimento da cooperação entre ambas partes, existem diferentes âmbitos. Por exemplo, promover a cooperação de intercâmbio científico e tecnológico, para a promoção da cooperação na economia digital, e a cooperação na luta contra o crime organizado.